Tem coleção para todos os estilos sendo produzidas em Nova Friburgo, estado do Rio, no maior polo de lingerie do país. Com 1.300 empresas formais, o setor sabe que o crescimento não depende apenas de peças bem elaboradas. Todo tipo de atitude conta na hora de ser mais competitivo, como a responsabilidade ambiental. E é por isso que foi criado o Protocolo de Gestão Responsável dos Resíduos da Indústria da Confecção, um questionário que ajuda as empresas nas várias etapas da produção e incentiva o cumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Quando a gente está falando de sustentabilidade, a gente está mostrando para essa empresa que é importante ela gerar lucro, mas é que ela gera também um impacto para a sociedade, então é importante que ela tenha ações que possam também melhorar o entorno onde ela está inserida. No site fejan.org.br barra Espaço da Moda, é possível ter acesso gratuito ao protocolo. Eu falo de resíduos tratados, separados. Nós vamos conseguir dar valor a esses resíduos. A gente está sendo eficiente não só dentro da nossa gestão, dentro da nossa empresa, como nós estamos sendo eficientes também em reconhecer que o meio ambiente precisa disso.